Música Alô, muito boa noite pessoal de casa, sabadão especial, sim comunidade, todos os sábados, sempre de 6 a 7 da noite. Quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Gente, olha, o clube do Linhares, eles estão fazendo uns adesivos para vender, para poder curtear os jogadores, as despesas. O pessoal está passando muita dificuldade, a diretoria, e eles bolaram esse adesivozinho aqui. Você pode ajudar, pode comprar, custa 10 reais, é muito legal. E gente, vamos encher os estádios para poder ajudar aí a equipe, tá certo? Quero mandar um alô especial para você que está completando a idade nova, que Deus lhe abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. E a gente começa com os famosos. Cristiana Lachaca, 44 anos, completando a idade nova. A Cristiana Kalacha, melhor dizendo, 44 anos. Também a Natália Gil, 30 anos, atriz. Ramírez, 29 anos, jogador de futebol, foi da seleção brasileira, está meio sumidão agora, mas é fera. Quero mandar um abraço especial para você de casa, que está completando a idade nova. Você que é a pessoa mais importante. Fernanda Rivabene, nosso colega de trabalho da Rádio Cultura. Fernandão, parabéns, felicidades, Deus que abençoe, neste sábado, completando a idade nova. Também a Madalena Salgado Raimundo, alô, Madá, que Deus esteja lhe abençoando, dando muita vida, paz, saúde e alegria. A Débora e também o Degmar, estão aí curtindo o nosso programa e interagindo conosco, participando. Também a Rosângela Emeliana, Paula Ayala e Aline, lá da Padaria Romana, galera da Padaria Romana no bairro Shell. E o Rana, do bairro Nova Esperança, olha aí o Rana, que coisa mais linda. Também o Sandro, do bairro Interlagos. Alô, Sandrão, o Gilberto e a Cleisiane, lá de Bebedouro, estão aí acompanhando o programa. A Luana, do bairro Interlagos e também a Josiane, lá do Santa Cruz. Olá, Jô, com o Renatão lá de fundo. Eita, Jô, brigadão, beijo gostoso para você. Valeu, valeu, daqui a pouquinho tem mais fotos do Zap. E eu quero chamar sua atenção para uma pessoa muito especial, o Padre Antônio. Esta semana, o Minha História é com o Padre Antônio, o Padre Mecânico. É, você sabia que o Padre Antônio já foi mecânico? Então, preste atenção no Minha História de hoje. E hoje, no quadro Minha História, eu estou aqui com o Padre Antônio. Todo mundo sabe que eu falo do Padre Antônio, eu sou fã do Padre Antônio. E eu estou devendo essa Minha História com ele. Na verdade, ele está me devendo, porque ele trabalha muito, né? E hoje nós chegamos cedinho aqui na igreja para fazer essa gravação, essa entrevista. Para mim é um prazer estar entrevistando o Senhor, Padre. Sou seu fã, gosto muito do seu trabalho, tá? E gosto muito mesmo. Agora, vamos conhecer um pouco da sua vida. Vamos fuçar um pouco a vida do Padre Antônio. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Páscoa também. Padre, eu queria saber do Senhor o seguinte. Aonde o Senhor nasceu? Fala um pouquinho da sua família. Eu nasci no interior de João Neiva, Alto Bérgamo. Alto Bérgamo. Quem não conhece, eu faço o convite, viu? Vamos conhecer logo antes que acabe, viu? E a família é lá de... É, de João Neiva. João Neiva. Eu nasci no interior, na roça. Nasci de família muito simples, muito humilde, de agricultores. E com sete anos, mudei para João Neiva, por causa dos estudos. E ali vivi até os 21 anos. 21 anos. É isso. Fiz todo o ensino fundamental, médio. E aí fui para o seminário. Agora, como é que foi esse lance... O senhor falou agora de seminário. Como é que foi essa coisa de... Ah, eu quero ser padre. Como é que isso surgiu no Senhor? Em que tempo isso surgiu? Ou desde pequeno, o senhor já sonhava, já tinha um sonho de ser padre e tal? Como é que foi isso? É, eu sempre participei da comunidade, da igreja, né? Desde criança, família muito católica, família sempre participante da comunidade. E isso foi me catequizando, foi me evangelizando. E eu sempre sentindo, assim, a necessidade de evangelizar. Eu sempre tive um desejo, assim, de... Falar do Papai do Céu. Exatamente. E não ficar restrito a um mundo fechado, somente a família ali, a um grupo só de amigos. Eu falei assim, não, Deus me chama. Eu sempre sentia no coração. Mas sempre eu lutava também, porque tinha o desejo de formar uma família, ter uma profissão. Inclusive, eu me formei primeiro, né? Eu sou mecânico geral. Mecânico geral. Fui Senai. Legal, legal. O Senai, inclusive, pra gente falar principalmente pra alguns anos atrás, o Senai, ele tinha uma importância muito grande. Continua tendo. Mas naquela época, o Senai, quem tinha o Senai era o cara, né, padre? Exatamente. Tanto que eu trabalhei ainda depois, porque com 15 anos já estava fazendo Senai. Caramba. Com 15 anos. Você chegou a trabalhar, então, tudo, antes do seminário? Antes. Trabalhei seis anos ainda como mecânico. Que legal. Torneiro mecânico. Que legal. Que legal, padre. O padre mecânico. Como é que são essas lembranças dessa profissão? Muito boas, muito boas. Legal, né, velho? Trago, assim, com muita alegria no meu coração. Bom, eu sabia que essa minha história ia ser show de bola, tá? Com o padre Antônio, porque é uma pessoa, assim, ele sabe lidar com as pessoas, né? As missas dele são muito gostosas e tal. Agora, padre, o senhor é de uma família grande, família pequena, papai, mamãe, fala um pouquinho deles pra gente. Grande, grande, família Pandolfi. Família Pandolfi. Ah, é, Antônio Pandolfi. Ah, família grande, família grande. Tem a ver com esses Pandolfi aqui de Neari também? Sim, tem, tem. É da mesma, como diz assim, não é a mesma árvore, né? Mas, vamos dizer assim, é da mesma origem. Mesma origem. Mesma origem, italianos. Italianos. Papai, mamãe, fala um pouquinho pra gente. Isso. Meu pai é dessa região mesmo de Ibirassu, Jandê, que ali, né? Como é que é o nome dele? Geraldo. Seu Geraldo. Um abraço muito especial, seu Geraldo. E minha mãe, Auzília, dessa região de Santa Tereza. Dona Auzília? É, Pasolini. Legal, legal, legal. Também Pasolini. Padre, eu quero, assim, agradecer muito esse bate-papo com o senhor. Sei que o senhor é uma correria muito grande. Hoje nós estamos aqui no altar, lindo aqui da igreja aqui do BNH. E dizer assim, pra nós é um prazer poder recebê-lo aqui no nosso programa. E eu quero fechar o programa de hoje, já que a gente está na semana da Páscoa, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a Páscoa. Sexta-feira agora, né? Vai ser sexta-feira santa e tal. Fala um pouquinho da Páscoa pro pessoal de casa que estão acompanhando aí o programa. Isso é importante porque nós vamos celebrar o maior mistério da nossa fé. Porque todos nós, cristãos, não importa a denominação que nós professamos, mas o mistério é um só, né? É Jesus. Ele é o centro da nossa vida, né? Ele deu a vida, entregou a sua vida pela nossa salvação. Então é esse mistério que nós celebramos. Mistério da sua entrega, da sua doação de vida, da sua morte e da sua ressurreição. Entendeu? Então é o maior acontecimento da história da humanidade. Então é esse mistério que nós estamos convidados a viver durante essa semana, semana santa, né? Que nós chamamos. E culminando com a Páscoa. Isso porque Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos remir de todos os pecados. Veio para nos garantir o céu. Então o caminho que Jesus percorreu, o calvário, carregando a cruz. Isso. Morrendo na cruz por nós. E ressuscitando, ele quer dizer o quê? Esse é o caminho. Me sigam, né? Sigam porque essa é a estrada que todos nós devemos percorrer. Quem quer o céu, siga atrás de mim. Amém. Você viu que é o cara, ele, né? Padre Antônio, eu já falei que, assim, é um dos padres que eu mais gosto. É claro, eu tenho muita amizade com vários padres aqui do... Tem um padre vozeirão, o padre... Aniceto. Aniceto. O padre Aniceto vai estar no programa quarta-feira. É, ao vivo. Tá? E também o padre Maurício vai estar participando do programa, falando sobre Páscoa também. Mas padre, eu gostaria que o senhor falasse, para fechar a nossa entrevista, que o senhor falasse de uma pessoa muito importante na sua vida. Seu pai, sua mãe, um amigo, uma pessoa muito especial que... Ah, Renato, foi a mola mestra para mim ser padre ou na minha vida, na minha vida particular? Enfim. É, eu não diria, assim, uma pessoa... Específica. Específica. Mas eu acredito, assim, a minha família. Eu acho que a família é a base de todos nós, né? É a família que está aí do lado da gente em todas as horas, em todos os momentos. Inclusive, quando eu pensei em dar esse passo para o seminário, rumo ao sacerdócio, foi algo, assim, que eu relutei um pouquinho, exatamente por estar um pouco agarrado, né? Preso à família. Mas eu encontrei muito apoio, principalmente na minha mãe. Ela disse, não, meu filho, né? Se está no seu coração, se é isso que você quer, que Deus quer, vá em frente. Você tem todo o apoio. Eu encontrei muito apoio na minha família, graças a Deus. Por isso que eu digo, assim, que a família é a base de tudo na vida da gente, né? Ok. Muito obrigado, padre. Padre Antônio, tirou um tempinho aqui, né? Dos afazeres dele, que ele corre muito, a correria todo dia. Chegamos aqui sete horas da manhã para gravar com ele. Já celebrou a missa? Isso! Já celebrou a missa? Padre, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Deus que te abençoe. Continue sendo essa pessoa acessível, bacana, que atende todo mundo com muito carinho. Isso é muito legal, né? O padre Antônio realmente é um chamado de Deus. Ele, como ele mesmo disse. Não foi uma decisão dele. Foi papai de céu que vem cá, rapaz. Você vai falar de mim para todo mundo. Isso aí. E sou muito feliz, viu? De sair pelas comunidades afora, levando a palavra de Deus. Tem muitos amigos. E ele vai mesmo. Ele vai mesmo. Padre. Deus que te abençoe. Se precisou, eu estou aí. Estamos juntos. Isso aí. Padre Antônio, minha história aqui no nosso programa. É o nosso padre mecânico, né? Padre Antônio que é uma figura maravilhosa. Gente de primeira qualidade. Daqui a pouquinho de volta, Sim Comunidade, no Sabadão Especial. Valeu, galera. De volta no Sim Comunidade, nesse sabadão gostoso aqui pela TV Sim, canal 16. Até as 7 horas da noite eu faço companhia para você, tá? Aqui pela TV Sim. Fotos do Zap. Vamos mandar mais alô para a galera? Vamos interagir com o pessoal? Vamos ver o que o pessoal está mandando para a gente aí? Eu quero mandar mais alô aqui no nosso programa. Hoje o programa é bem descontraído, bem gostoso, com as melhores reportagens da semana. A Luciana, lá do bairro Olaria. Alô, Lu. Um beijo gostoso para você. Cailã, do bairro Interlagos. Também Rafael, do bairro Nova Esperança. Alô, Rafa. Jean Anderson, do bairro Aviso. Luísa, do bairro Planalto. O Antônio Silva, lá de Gravatá. Alô, Antônio. Olha o chapéu de vaqueiro do cara aí, bicho. E por último aqui a Alice, lá do bairro Planalto. Legal, legal. Um abraço para essa galera que está interagindo conosco aqui no nosso programa. E esta semana nós tivemos no Eu na TV a dona Maria Valdeci. Dona Maria Valdeci é uma pessoa muito querida ali no bairro Interlagos. E eu estive com ela batendo aquele papo gostoso. Vamos lá? Hoje no Eu na TV, estou na casa dessa garota aqui no bairro Interlagos, dona Maria Valdeci. Aí eu estava falando com o pessoal da produção aqui. Olha, prepara, deixa a gente bonito. Deixa a gente bonito não. Nós somos bonitos. Né, dona Maria? Meu Deus. Dona Maria tem um humor. Ela é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, está até tirando aqui uma dúvida dela. Se ela é linharense. Se ela nasceu aqui. Não foi, né? Não. A senhora nasceu em Vinhático. Vinhático fica perto de Pinheiros, aquela região lá, a terra do boi. Rapaz, lá tem cada lombo de carne, aqueles fardos. Meu Deus. Melhor que trabalhar, como diz o outro. Dona Maria, como é que está a senhora? Tudo bom? Está com a camisa bonita aqui do Amadão, rapaz. Quantos anos de Interlagos, dona Maria Valdeci? 24. 24 anos? Gente, aqui na... Tem mais, Renato. 24 anos tem que eu moro aqui. Certo. Nessa rua. É. Mas eu já morei lá perto do... Do asilo. Do asilo. É. Falando nisso, gente. Olha, nós vamos fazer uma campanha pra... 31 anos. 31 anos. Nós vamos fazer uma campanha pra ajudar o asilo. O asilo está precisando muito de fraldas. A gente sabe que o município, o Brasil inteiro, está passando uma fase bem difícil, né? Está passando uma fase bem complicada. As pessoas não têm dinheiro. Mas junta um pouquinho daquilo que você tem, ou guarda um pouquinho daquele dinheiro que você tem, ajude com fralda geriátrica. O asilo precisa muito da nossa ajuda. É importante que você possa estar ajudando você de casa aí. Mas nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade. Eu quero falar com essa garota aqui, que está com a camisa bonita do Amadão aqui. Dona Maria Valdeci, eu queria que a senhora mandasse um alô pra qualquer amigo da senhora, parente, pessoas que a senhora gosta, toda a galera, pessoa da rádio. Ela é ouvinte, assídua da Rádio Cultura, ouve todos os programas. Ah, tem que mandar alô pra todo mundo, pros conhecidos, pros vizinhos. Os vizinhos. Os amigos de perto, de longe, né? E falando de amigos de perto, não tem aquela história da mãe que acolhe todo mundo? Aqui no quintal dela, os filhos estão tudo aqui. Ela fez uma laje pra um filho, fez não sei o que pro outro, o outro mora no fundo. Todo mundo fica aqui, embaixo da asinha dela. Ela não dá moleza, não. Graças a Deus, todo mundo se dá bem. Que bom, que bom. Isso aqui é bom no final de semana, no sábado, cada um dá um pouquinho, faz um churrasquinho e tal. É, sempre isso acontece. Sempre tem uma carninha queimando. Tem. Quando não é o gerro lá do fundo, é o daqui da frente. O gerro gosta? O gerro gosta? É o bicho. Agora, D. Maria Valdeci, vamos falar sério sobre o gerro. Vamos falar... Eu sou o gerro. O tal do gerro, o bichinho, ele gosta de filar boia, né? Ô raça, bicho. Ô raça é o tal do gerro. É, minha amiga, você que tá em casa, ainda é fácil, não. O gerro aparece assim na hora do almoço. Eu nunca vi gerro aparecer no horário que não seja pra comer. É complicado o tal do gerro. Não, ele já sente o cheirinho de longe. Já sente o cheiro. O senhor também. É, já sente o cheiro de longe. Ah, minha sogra, coisa e tal, pra comer. Pra dar prejuízo. Se eu estiver fazendo alguma coisa de manhã, pra tomar café, de lá de cima, Aline já sente o cheirinho. Ah, é? Você é mãe que tá fazendo alguma coisa. O pessoal, o pessoal, o pessoal fala de sogra, mas sogra é uma benção na vida da gente. Eu que dou prejuízo à minha sogra, ela faz um franguinho assado, meu Deus. Sempre eu tô ouvindo você falar. Nossa, que isso. Minha sogra é um luxo de pessoa. Não, mas meus gêneros também. São bonzinhos, né? Não tem que me informar, não. A benção que Deus me deu. É um filho a mais. É. É um filho a mais. É três, tem três. Agora a senhora tem três gêneros. Graças a Deus. Bom, eu queria que a senhora falasse, pra gente fechar o programa, de uma pessoa muito especial que viveu na vida da senhora. A dona Mária Valdeci, ela não quer saber de namorado. Não. Deus me liga. Não é que eu sinto. Amigo, mas o que eu não tive. Tá certo. É isso aí. Gente, ó. Eu queria que a senhora citasse o nome de uma pessoa que foi muito especial na vida da senhora. O marido da senhora. Minha mãe. A mãe da senhora. Minha mãe, que Deus já levou há muitos anos. Mãe é mãe, né? Mãe é show. Eu vi um caso, a gente fez a cobertura daquela queimada da floresta que devastou parte da floresta de Soretama. Uma paca, ela ficou perto do cilhotinho e morreu junto com eles, queimada. Uma cena que mostra o verdadeiro amor de mãe, né? Mãe é uma coisa maravilhosa. Olha, eu quero dar um abraço bem gostoso à senhora. Agradecer a pessoa ter recebido a gente aqui na sua casa. E vamos tomar um cafezinho, porque ela já ofereceu o café. Eu não sou bença nem nada. Vamos tomar um cafezinho. Dá um abraço bem gostoso. Beijo. Eita, nóis! Pessoal de casa, Dona Maria Valdeci no nosso programa no quadro Eu na TV. Dona Maria Valdeci, um beijo bem gostoso para a senhora. Valeu, brigadão. Show de bola. Vamos falar dos nossos eventos? Vamos lá, vamos curtir os eventos que irão acontecer ainda no mês de abril. Falando no mês de abril, o Daniel Mangarrosa, ele vai estar se apresentando no mês de abril. E, inclusive, ele participa do programa hoje. Você não pode perder show de bola o Mangarrosa. Tá bom? A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério faz a diferença. Essa semana, eles promovem o segundo Abala Linhares. Vai ser no dia 9, agora de abril. A partir das 19 horas, está todo mundo convidado. Não percam. Pessoal de casa aí, ninguém pode perder porque vai ser super legal. Vamos falar agora do quadro Solidariedade? Essa semana, nós estivemos fazendo uma campanha para uma menina simples, de família simples. O pai está desempregado, a mãe precisa de ajuda, a avó quer arrumar trabalho para poder ajudar. Você de casa pode ajudar, tá? Estamos precisando de fralda geriátrica. Preste atenção. Olá, pessoal de casa. Hoje, no quadro Solidariedade, eu gostaria de pedir a você que está aí acompanhando o nosso programa. Essa aqui é a dona Sayonara. E essa aqui é a Adriele, aqui do bairro Interlagos. E a Adriele, a filha dela, ela tem um problema. Ela nasceu com microcefalia. E é uma gatinha especial. Precisa muito do nosso carinho. Precisa muito da nossa atenção. Você de casa que está aí acompanhando o programa. Essa semana eu me emocionei nessa casa. E eu quero mesmo que você de casa que está aí acompanhando o programa, a gente não vai mostrar a Chiara, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo na televisão. A gente está usando esse meio de comunicação que é poderoso para poder ajudar as pessoas. A dona Sayonara precisa de trabalho, mas por que ela quer trabalhar? Renato, eu quero trabalhar para poder ajudar a minha filha a cuidar da Chiara, que é uma menina especial. A senhora gosta de cuidar das pessoas, não é isso? De idoso. Sou cuidadora? Sou cuidadora de idoso. Trabalhei três anos cuidando de uma senhorinha, só que ela veio a óbito, aí eu tive que parar de trabalhar. E agora eu estou procurando, né? E eu gostaria que a senhora fizesse um apelo para o pessoal de casa, olhasse para aquela lente lá e fizesse um apelo para quem quisesse ajudar, para quem pudesse ajudar a Chiara. É, eu peço, gente, que alguém que possa ajudar com falta, com remédio, né, que possa ajudar a Adriele, porque a Adriele não tem condições. A Adriele não tem ela e a Chiara, cada dia está ficando pior, que a Chiara está crescendo, né, então está ficando pior para ela. Então eu peço ajuda, né, que alguém souber do emprego também, que eu estou precisando, e que as duas também estão precisando de ajuda. Gente, olha, nós precisamos de alimentos e precisamos de fralda geriátrica, fralda para a gente adulto, tamanho M, porque a Chiara, ela é grandona, é um gatona, seis animais, ela é grandona. Pessoal de casa, quem puder ajudar, tá, eu quero pedir mesmo para as pessoas nos ajudar com fralda e alimentos. O seu marido, ele está desempregado, ele é pedreiro? É pedreiro, ele falou assim que topa qualquer coisa, ajudante, pedreiro. Ajudante, o que aparecer, ele cai dentro. Cai. Vamos falar o telefone? 997-997-42-517-517-517, qual o telefone da senhora para quem quiser contratar a senhora como cuidadora? 996-44-27-85. Vamos falar bem devagar agora, hein? 996-44-27-85. Essa aqui é a dona Salonara, tá, nós estamos precisando de alimentos para essa família, o marido está desempregado, mas ele quer trabalhar, ou de pedreiro, de ajudante, ele topa tudo, ele quer trabalhar para cuidar da filhota dele, tá, que precisa muito da nossa solidariedade. Pessoal de casa, solidariedade hoje, aqui no bairro Interlagos, tá, você pode estar nos ajudando, 996-92-0202, ou ainda pelo 3373-2000. O celular, para quem quiser ligar, é 997-42-51-70, esse é o telefone da dona Salonara, ela precisa de trabalho e precisa de ajuda. Também o 996-44-27-85, que é o telefone da... esse é da senhora? É, e o outro é da Adriele. O outro é da Adriele. Então, pessoal de casa, entre em contato e nos ajude dentro do quadro Solidariedade. Você de casa pode ajudar, aliás, deve ajudar, é muito importante a sua participação, 3373-2000, é o nosso telefone, o nosso zap, 996-92-0202. Quem quiser trazer aqui na emissora, pode trazer também. Eu ajudei com fraldas, vou ajudar também com alimentos. E você de casa pode ajudar. E todas as outras pessoas que ajudaram, que estiveram conosco, muito obrigado, muito agradecido. Bom, Talentos da Terra, vamos curtir um som bem gostoso agora com Daniel Mangarrosa. Preste atenção. Legal, e o Talentos da Terra, a gente está fazendo, assim, um especial hoje com o Mestre, né? O cara que mais entende de seresta, no município de Linhares, Rio Bananal, Soletama. Pessoal que curte música de qualidade, seresta. Mas, na verdade, você toca tudo, né, Manga? É, de Tonico Tinoco... De Tonico Tinoco a Roberto Carlos. Até Roberto Carlos, é uma escravidão. Assim, o pessoal fala assim, a seresta, a seresta, a seresta em si, é aquela seresta assim, ó. Diga que já não me quer, negue que me pertenceu. Eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelos beijos seus. Sei a seresta, seresta. Ô, M.A., a que me tem de regresso, e suplicante lhe peço, a minha nova inscrição. Voltei pra rever os amigos que um dia, eu deixei a chorar de alegria, me acompanha o meu violão. Olha essa coisa ali, entendeu? São coisas assim que nunca acabam, né? O Manga, o Manga, o Manga Rosa, ele é um cara, ele gosta de cantar, né? Ele não canta por causa de grana, ele canta porque ele gosta de cantar. É uma coisa que nasceu em você, né? É uma coisa de... genética, é uma coisa de genética. Meu pai era folião, ele tocava folia de reis, era uma família de músicos mesmo. E hoje ele é maestro de coral, de igreja evangélica, com 83 anos. 83 anos. Qual o nome do seu pai? Vamos mandar um alô pra ele. Geraldo, seu Geraldo Batista. Alô, Geraldo, um abraço muito especial pro senhor aí. Isso, isso. Filhão especial, dando aquela canja pra gente hoje. Agora eu quero saber de você assim, você é um especialista em fazer seresta, né? Se tiver que tocar o sertanejo, o forró, você faz tudo isso, eu sei que você sabe. A gente tem que improvisar, poxa. Então vamos lá. O que que tá estourando hoje pra galera que curte o sertanejo, o forró, o universitário e tal? O que que tá rolando aí? O que que tá rolando? Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi ter grande coração Ligo no outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem, meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma praia, deu saudade do seu beijo Trato todas iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo E aí segue Esse é o manga Manga, manga rosa Rapaz, eu... Porque a gente que toca na noite, Renato Você fica ali à disposição, né? A galera assim, pô... E o pessoal... E o detalhe é o seguinte Quem bebe? O pessoal pede, cara O pessoal começa a beber E começa a ficar mais solto e tal Aí começa a apertar o cantor Música dos casais Música dos casais Não pode faltar em nenhuma seresta Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou Eita De onde venho Não importa Não importa Pois já passou O que importa É saber Pra onde vou Refrão Refrãozinha Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma barata Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Eita Ô rapaz Eu viajo como a Garrosa E você de casa deve estar curtindo pra caramba Porque é legal Final de semana Muita alegria O pessoal se divertindo Sempre os finais de semana na estrada Fazendo Rapaz É uma satisfação tão grande Você diz pra mim Que seu mês de abril Tá completo Ele tem 10 shows Para o mês de abril 10 shows marcados A galera que dá aquela moral no facebook Pode aguardar aí Eu vou postar ainda essa semana Os shows do mês de abril Pra galera ficar sabendo Agora Você tá falando de facebook Como é que as pessoas fazem Pra conhecer o seu facebook Daniel Batista Daniel Batista É rapaz É porque o pessoal Me chama de Mangarrosa Daniel Mangarrosa Mangarrosa Aí eles procuram Mangarrosa lá no ar E não acha Não tem facebook não É Daniel Batista Daniel Batista Pode mandar convite lá viu Tô aguardando Tô aguardando a solicitação Da galera lá Pra me acionar vocês Tá um ventinho muito gostoso Aqui o ambiente tá legal E a gente quer ouvir música de qualidade Eu gostaria que você Tocasse pra gente assim Uma música sertaneja Vamos curtir uma caipira gente Vamos curtir uma música caipira Vamos lá Caipira Lá do fundão mesmo do baú Puxa aí O saco de estopa Com o embira amarrado Eu tenho guardado A minha paixão Uma bota velha Um chapéu cor de ouro Bahia de couro E um velho facão Tem um par de esporas Um arreio e um laço Um punhal de aço O rabo de tatu Tem uma guaiaca Ainda perfeita Caprichada e feita Só de couro cru Eita, nós Segunda parte O lampião quebrado Só resta o pavio Pra lembrar o frio Eu também guardei O pelego branco Que perdeu o pelo Apesar do zelo Com que eu cuidei Também um cachimbo De cano colombo Quantos pernilongos Com ele espantei Um estribo esquerdo Que eu guardei com jeito Porque o direito Do nascer Que eu quebrei Eita, Daniel Daniel Maga Rosa Aqui no Sim Comunidade Talentos da Terra O cara é fantástico Agora, agora a manga Roberto Carlos Todo mundo gosta de Roberto Carlos O pessoal curte O rei Quem não tem, quem não gosta Roberto Carlos Puxa aí um do Roberto Carlos Vamos lá É o hino dos casais Eu tenho tanto Pra lhe falar Mas com palavras Não sei dizer Como é grande O meu amor Por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar E o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma De lhe falar Como é grande O meu amor Por você Olha que frase linda Nunca se esqueça Nem um segundo Eu tenho amor Maior do mundo Agora Roberto Como é grande O meu amor O meu amor Por você O cara É um multifácil O que é isso? Mas Você Você costura Meiramente Você toca o que? Aniversário Casamento Formatura Derrota de campeonato O cara perdeu O cara perdeu Lá no campeonato Vem pra cá Tem uma galera Tem uns amigos Olha o chapeuzinho dele Olha o chapeuzinho dele Tem uns amigos meus Que tudo é motivo O time deles ganhou Eles falam assim Vamos chamar o Mangarrosa Para fazer Para comemorar Aí também eu indo lá Vamos chamar o Mangarrosa Aí porra rapaz Um amigo nosso vai viajar Ele vai para a Itália Vamos chamar o Mangarrosa E eu quero mandar um abraço Para a comunidade do Giral Galera do JP Lá do Giral Atenção pessoal do Giral Um abraço para vocês São os amigos Fantásticos Rapaz E tem aqueles amigos Aqueles amigos Que se mata Para ajudar a gente Aqui em Linhares Aqui em Linhares Tem o Ozeias 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 O O O Bairro Vocês sabem Aqui na hora Aqui no Interlato O Vasco de Exposição Atenção Carioca Um abraço ai do Manga Para você É gente Irmão Dos parceiro Aqueles irmão Sabe aqueles carazinho Que tem aqueles amigos Que na hora Que na hora Que a situação Fica feia A primeira pessoa Que vem na cabeça E em Colatina O Josias Vasconcelos 40 anos De radiodifusora De Colatina O microfone Que eu canto Foi um presente Que ele me deu Cara Josias Vasconcelos Ele vai ficar feliz Você mandar um abraço Pra ele Alô Josias, um abraço pra vocês e pra todos que acompanham o programa Eu quero fechar esse bloco com música O que você preparou pra gente fechar o bloco? Daqui a pouquinho tem mais, segura aí que tem talento Aquela galera, você sabe que tem uma galera que é fã, assim, incondicional do Zezé de Camargo Principalmente quando ele conta essas histórias assim, ó Vamos lá Você me disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você A simplicidade, ó Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo Dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito E ainda aguarda no seu peito Um pedaço de paixão E eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica Eu vou embora Daniel Magarrosa Talentos da Terra Daqui a pouquinho De volta Aqui no Sim Comunidade É rapidinho Pai bola De volta no Sim Comunidade Com o meu amigo É o rei da Seresta O mestre das Serestas De toda a região Daniel Magarrosa Daniel, tem um rapaz Tem uma agenda lotada Meu Deus Vou precisar de uma graninha Depois emprestada Dia primeiro Aparecidinha Santa Tereza Dia dois Fregona Fregona É o Cantinho do Sabor Em Sorretama Em Sorretama Tem Gilson Lanchas No dia oito Governador Lindenberg No dia nove Dia nove Governador Lindenberg Campo Alegre Minas Gerais Resplendor É que dia Dia quinze Dia quinze É em Campo Alegre Minas Gerais Tem uma galera Tem vários Bora dia dezesseis Dia vinte e dois Dia vinte e três Dia vinte e nove Dia trinta Dia trinta Dia trinta é brincadeira Manga Rosa Serinho Rio Doce Paulinho Pedra Azul Vai ser uma noite daquelas Vai ser uma noite daquelas No Clube Mata do Lago Vocês conhecem Paulinho Pedra Aquele Paulinho Pedrazinho Canta um pedacinho do Paulinho pra gente Canta um pedacinho do Paulinho pra gente Vamos lá Capricha Por quantas vezes eu andei mentindo Só por não poder te ver chorando Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo Te amo espanhola Te amo espanhola Se for chorar Te amo O cara é o show Daniel Mangarosa Serinho Rio Doce Paulinho Pedra Azul Dia trinta de abril Mata do Lago Nós estamos aguardando a galera Você vai curtir espanhola O repertório de Paulinho Pedra Azul É brincadeira Sabe como é né Aquela galera das Minas Gerais Vamos ver se a gente consegue trazer o Paulinho Aqui no programa Poxa rapaz Exatamente Vamos fazer um aporte Pra gente trazer o Paulinho Vamos trazer o Paulinho aqui no programa Isso Mas ô manga Eu queria que você Falasse um pouco Da sua trajetória Você nasceu aqui em Niares? Eu nasci em Itaguaçu Nasci entre Itaguaçu e Tarana Poxa Eu nasci Fiquei lá até os 13 anos de idade Aí meu pai mudou pra Colatina Mas tocar mesmo Tocar assim É porque a gente sempre gostou de música A família toda Seu pai é músico e tal Então a gente A gente Eu Quando fui pra Soretama Foi justamente quando eu fui pra Soretama A gente Comecei a trabalhar De garçom na pizzaria E no dia o cara foi lá fazer uma seresta O cara pediu pra mim cantar as músicas Eu gostava Aí você começou a cantar Aí foi a Foi a primeira Aí acabou Não parei mais Aí não parou mais Tem 23 anos de brincadeira Foi em 93 E de lá pra cá De lá pra cá Nunca mais parei Nunca mais A galera não deixou parar Vamos colocar a música na jogada Eu quero que você toque um sertanejo universitário pra gente Top O que a galera tá curtindo aí A moçada tá curtindo Vamos lá Vou botar você na situação difícil daqui a pouco O Amado Batista e eu e o Elias Estão fazendo o maior sucesso no Brasil inteiro Vou ver se ele toca uma damadão aqui Vamos lá Um sertanejo universitário de ponta Vamos lá O que você tem aí Com voz de som Foi mal se te acordei Desliga e volte a dormir Depois me ligue aqui Eu nem sei O que faria nesse inverno Qualquer coisa que Não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora No esporço em um mar do Luloná Olha que chato Oh que chato E se eu tivesse agora Telejando num barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora Num hotel mil estrelas em Dubai Humilde ele né Mas eu 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 Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu Prefiro ouvir Sua voz de sono Domingo de manhã Show! Domingo de manhã Meu amigo Manga Rosa Manga Vou botar você agora Numa pipinosa Que eu não sei se você Toca a música Do Amadão Que todo mundo gosta de ouvir Música do Aldo Batista Nossa senhora Né? E inclusive até Essas músicas sertanejas Assim da atualidade A gente pega assim Principalmente aqui né A gente pega num tom mais baixo Pra não Ah! Pra não saturar né Mas olha A gente tem um papo nosso Aqui é descontraído Nós estamos aqui Num jardim bem bacana Na piscina de fundo Coisa e tal É A gente Quis fazer um programa assim Externo E agora E a partir de agora A gente vai estar fazendo Esses programas Talentos da Terra e tal Trazendo pra Um ambiente diferente Legal Pra poder curtir uma música Em alto nível e tal E ouvir gostoso Rapaz Vamos lá Amado Batista Botei você agora Não É o pessoal Rapaz Olha São tantos Eu vou fazer aqui um Um popurri Um popurri Com algumas dele Vai lá Faz um popurri do Amado Batista Vamos lá Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Com um assédio sexual Agora essa aqui não é brinquedo Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei? Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que o meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita A só arte que tem Aí já é demais Toda mulher assim mesmo Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver compulso Mas lá no fundo Ela sabe Que é a única Que que é isso? É o cara Ele é o cara Por isso que eu falei Que é o rei da serestra É o mestre É o grande mestre É o cara que mais toca Aqui na região Eu falei O mês de abril Tá lotado E a Minas Gerais Ele toca Toca No Espírito Santo Inteiro No sul da Bahia Enfim Minas Minas Gerais Nova Friburgo De vez em quando A gente dá um voador Ali em Nova Friburgo Com carioca Meu amigo Os caras Com os caras bacanas Os caras que tem grana Parceria Parceria O que tá acontecendo Na vida do Elias Wagner Poxa cara Já tava na hora Né meu Cara Simplicidade Nossa Assim O artista em si Já é uma maravilha Você imagina o cara A gente que tem contato A gente falou De Amado Batista A gente falou lá De Amado Batista E realmente É um lance legal Poxa vida De O Amado Batista Levar o Ele gravou a música Do Elias Poxa O Amado Batista Tem um Espalho Você tá noido Olha Essa música Você sabe alguma Alguma música do Elias Vai Deixa eu ver Vai lá Tira uma música do Elias Eu já cantei Tanta Eu já cantei Muito É Poxa Só um pedacinho Só um refrãozinho Botei você agora Na rádio O grande perdedor Nem tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro qualquer Que respeito Quando manda as normas Se Deus é por nós Quem será contra nós Legal Você vai ter que entender Eu quis pegar ele No contrapé E não consegui Cara Não consegui Mas olha Eu antes da gente Encerrar o nosso programa Eu quero te agradecer Vamos divulgar seu telefone É Facebook E-mail O que você gostaria de falar Aqui no programa É Eu Para dizer a verdade Rapaz Agora eu só estou mesmo Com Ativo Só o Facebook O Facebook O WhatsApp Instagram Eu Sabe esses caras relaxados Eu não sei onde foi parar Meu telefone Aí foi tudo Agora eu não estou com o aparelhinho Aqui improvisado Mas a galera está sempre O lance é o pessoal do Facebook É o que está mandando ver Eu quero mandar um abraço Para a galera de Minas Gerais Eles gostam muito ali Pancas Essa região que gosta Todo mundo gosta de música De Zé Geraldo Em tudo que é lugar E tem uma música Que ele fez 100% ecológica Canta o peracete Essa música 100% ecológica Você imagina o Zé Geraldo Cantando hoje Depois do assassinato Que fizeram com o nosso Rio Doce Isso Poxa Eu não queria estar na pele dele Quando ele fosse cantar Rio Doce E quando eu vou cantar Rio Doce Eu faço aquele Aquele plagiozinho Do Fala Mansa O sertão vai virar Mar Olha que tristeza É o mar virando lama O amargo do Rio Doce De Regência Mariana Isso tá fazendo sucesso No Brasil inteiro É o sertão vai virar mar E o mar virando lama O amargo do nosso Rio Doce De Regência Mariana Deposita em suas águas Meu grande segredo Parto pra cruzar fronteiras Engrossar fileiras Compor meu enredo Deixo as suas margens ricas Sobre as sombras líricas Da Ibituruna O runa pobre e sabia Que perdeu seu canto De frases ligeiras No ver se apagar Da ilusão ardente Tão inconsequente Da paixão primeira Miim do céu do isconeira Ah, meu rio doce Taste doce são os seios Da morena flor Flor do seu ipê E vive sob as cameleiras Pés de ginepapo Juntos de você Leva essa morena no seu leito manso Faz o seu remanso se vestir de azul Eu tô levando a minha mocidade Pra velhas cidades e praias do sul Tô levando a minha mocidade Pra velhas cidades e praias do sul Show, 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 show Manga, muito obrigado Deus te abençoe Renato, tamo aí, cara Convite pra vocês e o gente Dia 30, dia 30 de abril, atenção, gente, ó Vai ser no Clube Mata do Lago Baile da Aleluia, gente, olha só Olha só a galera que vai fazer o forrozão pra vocês O nome tinha que ser bem bolado mesmo Ah, neste sábado agora Neste sábado, Aleluia Pastorzinho, Edésio, o Dedé do Trio Papo 10 Edmilson e o Jô Safadão Vão tá fazendo a festa pra galera lá Já pensou, viu? Essa galera junta Atenção, Soretama, hein? Atenção, Soretama e região, ó Edmilson, Pastorzinho, Edésio Jô Safadão E Cleones na sanfona, meu E ainda o Manga Rosa Aí tem Manga Rosa e tem Claudinho Lires Pra fechar a noite, beleza, gente? Tô contando com vocês Vai ser neste sábado agora Neste sábado, sábado de Aleluia Na Atil e em Soretama Na Associação da Seriedade em Soretama Tô aguardando vocês lá, viu, gente? Todo mundo convidado Galera, Talentos da Terra Hoje foi com esse cara aqui Vamos curtir mais música Vamos fechar o programa com música Gente, um grande abraço Um ótimo final de semana E até segunda Ó, pra todo mundo Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Correm os meus dedos longos E versos tristes que vendo Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser E até...